Aqui só respira futebol, vamos para o jogo. Fabrício volta dos dois minutos de geladeira após ter cometido aquela falta e o cartão amarelo. Rola na metade do gramado, volta o Matheus Silva no campo de defesa. Ultrapassa o Valério, ó, tá sozinho! Bala sol! Lá no final foi o Laurindo, de número 11. Apanha, goleiro! Apanha, goleiro do Sampaio! Que o Sampaio Corrêa está com pressa. Coloca no centro de campo, manda voltar. Apanha, goleiro! Coloca no centro do gramado que o Sampaio Corrêa, Bolívia querida, está com pressa. 3x1 no marcador!